Nossa Senhora e o Pai de Jesus Este é um filme sobre um homem que trabalhou para o povo e brigou com a igreja. Um homem entre o misticismo e o catolicismo. Uma mulher entre o milagre e a realidade. E uma hierarquia incapaz de aceitar um novo caminho para o povo. Homens que apesar da opressão juntam-se e lutam por suas ideias. Homens que apesar da opressão juntam-se. Não permitais que outra vez caia sobre as nossas cabeças as maldições da seca de 77. Tende piedade, Senhor. Tende piedade. Ela foi receber a sua ostra consagrada. E acontece que chegando lá, recebendo a ostra, a ostra transformou-se sangue. Tende piedade. Todo rumeiro, toda rumeira deve levar com esse retrato. Nos traz do sagrado coração de Jesus. Sou eu, rumeiro, e quero que todo rumeiro leve para vossas casas. Até aqui é somente 200 reis. Um dia eu chego lá, quem tem boca vai a como eu vou ao juazeiro. Meu padre mora lá, o rosário no pescoço e a promessa...